Música Olá pessoal, estamos aqui no Night Café, comemorando os 5 anos dessa casa noturna. Estão, vieram pessoas de vários lugares do Japão, empresários, modelos, pessoas de toda a sociedade brasileira aqui no Japão. Vale a pena conferir. Veja as imagens. Música 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 Boa noite pessoal do Portal Mi Estamos aqui hoje no Night Come Pé Comemorando os 5 anos da casa Estamos com a Grace da APEC Grace, o que está achando da festa de hoje? Nossa, está maravilhosa, está muito divertida Muita gente que eu não via faz muito tempo E a festa está ótima E os anfitriões Estão de parabéns Por toda cordialidade Com toda a elegância Que está tendo a festa E eles são muito atenciosos Nós estamos Parabenizando eles E que todos possam vir aqui para conhecer E prestigiar a casa também Porque eles são muito bons no anfitriões E nós estamos muito contentes de poder participar deles Nesse momento tão bom Muito obrigada E olha só quem nós encontramos nessa noite tão especial Estamos aqui com a Daniela Nishkawa Que é promotor e faz lindas festas Dani, o que você está achando da festa de hoje? Eu estou adorando a festa Bom, gostaria de parabenizar A Abia, Carol Por mais um ano aqui em Comac Que é uma alegria para todos nós E parabéns a vocês também do Portal Mi Mais um ano aqui prestigiando a festa do Night Café Estamos aqui, Argen, do Portal Mi Está curtindo bastante a festa, gente? Com certeza, né? Night Café, cinco anos de muito sucesso Uma casa noturna que já virou Como todos dizem, um patrimônio Para a nossa comunidade Todos os fins de semana lotada a casa E a gente tem acompanhado, né? Desde que surgiu o Night Café O Portal Mi está aqui presente Carol e Abia estão de parabéns Com certeza E principalmente com esse coquetel bonito aqui Nós temos hoje aqui a nata da nossa sociedade O pessoal que está sempre empreendendo nos negócios E hoje estão aqui reunidos nessa grande reunião E quem também está aqui conosco essa noite É o Fernando, deve ficar cá Boa noite, Fernando Boa noite Vamos dar um recadinho para o Night? Está gostando da festa? Como sempre, as festas aqui no Night são muito boas, né? É bom estar participando aqui Homenageando o Night nesse dia aqui Que é a festa do quinto aniversário do Night Café, né? Encontrar os amigos aqui é sempre bom Estar participando O Night Café já se tornou sinônimo de boas festas, né, Fernando? Sim, sempre são realizadas boas festas As empresas, os amigos Sempre escolhem esse local aqui para fazer as suas festas Eu já fiz até muitos eventos aqui também E é lógico que é uma boa casa Se não, não aconteceria esses eventos O pessoal não viria para cá com tanta frequência assim Falando em boas festas Estamos aqui com o representante da Arte em Festa Está gostando do Night Café hoje? Ah, como sempre, está legal Tem bastante gente Pessoal prestigiando aí os cinco anos do Night Café, né? Então, hoje a gente também não podia deixar de vir, né? Porque, além de ser parceiro São amigos nossos Então, a gente tem que estar aí para ajudar A prestigiar, assim, a festa, né? Com certeza uma das melhores casas noturnas Hoje aqui no Japão Ah, com certeza, né? Porque depois de tudo Toda a crise Toda É uma das que sobrou, assim, ainda Que está firme e forte, né? Porque Se não fosse boa Não tivesse qualidade Acho que também não teria aguentado Merece, então, a festa de hoje? Claro que merece E muitas outras Se Deus quiser, a gente vai estar aqui também E vem uma galera de todo lugar do Japão Também não poderia deixar de vir, né? Night Café é sinônimo de boa festa Qualidade dessa casa noturna Pessoal que veio de Ramamatsu Estamos aqui com a Jessy Videoproduções E com a Emelis Restaurante Está gostando da festa de hoje? Sim, sim, estou gostando Cadê? Estou gostando muito Olha, está O ambiente está bem gostoso Está de parabéns O Carlos, né? E a Carol Que a gente sabe que eles vêm bateando Já faz bastante tempo, né? Eu acho que sobrou Uma casa legal Para a gente curtir Pelo menos No final de semana Vale a pena Vim de tão longe? Vale a pena Vale a pena A gente está vindo de Ramamatsu também Estou aqui com um colega também Peruano Ele tem loja de produtos peruanos Também está aqui junto com nós Para comemorar Primeira vez o senhor aqui no Night Café? Segunda vez Uma casa muito boa Vamos dar os parabéns então Por esses cinco anos Oh, bem, bem, bem Contento e Muitas felicidades para A Carol Que é amiga nossa Compatriota Nuestra De Peru De la misma ciudad Então Muitas felicidades para eles Muito obrigada Falando então em boas festas Beleza Muito trabalho Responsabilidade E profissionalismo Estamos aqui os responsáveis Pelo Night Café Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, Carol Boa noite Tudo bem? Os parabéns do Portal Mi Os nossos parabéns Tudo de bom para vocês Que venham muitos mais anos de festa E o que vocês acham desses cinco anos de Night Café? Bem, eu não posso dizer que foi um mar de rosas Houve muitos momentos, bons momentos Houve momentos difíceis também Como qualquer outra empresa Que passaram pela mesma situação Mas graças a Deus Graças a grandes parcerias que nós temos Com várias empresas Aos clientes que gostam da nossa casa Gostam da Carol Eu acho que isso fez com que nós sobrevivêssemos até agora Esperamos continuar sobrevivendo Superando a crise Com certeza, superando a crise Por mais vários longos anos Mas o Night já virou sinônimo de boa festa De qualidade De profissionalismo Que eu acabei de falar inicialmente Carol, você é uma grande responsável por tudo isso Os nossos parabéns E gostaríamos de ouvir um pouquinho As suas palavras Sobre todos esses anos que você vem trabalhando E trabalhando para o bem-estar E entendimento da comunidade brasileira Primeiro, eu agradeço a todos os nossos amigos A todos os nossos parceiros Patrocinadores E durante esses cinco anos Como o Abe falou Passamos por muitas coisas Mas graças a Deus O Night Café Siga aqui Firme Forte E espero que continuemos Por muitos, muitos anos mais Obrigada Obrigada a vocês E quais são os planos futuros Para o Night Café? Olha, nós pretendemos Continuar trazendo Alguns artistas de nome Para continuar Mantendo a imagem Que essa aqui é uma casa Não só de balada Mas também para eventos Shows E o Night Café Hoje está priorizando muito Festas Como essas daqui Cocktails empresariais Festa de casamento Aniversário Formaturas E o pessoal tem procurado Tem gostado muito Porque hoje o casamento Entre a comemoração E a balada Junto com a balada Fez um casamento excelente Muito animado E o pessoal está gostando Dessa ideia E está indo muito bem Então vamos aproveitar e convidar O pessoal, né Carol? Convido a todos vocês Para comemorar Esses 5 anos do Night Café Na semana que vem Dia sábado 12 de março Teremos o concurso Da Garota Night Café 2011 E com uns prêmios Fantásticos A primeira colocada 100 mil yenes A segunda Garota torcida 30 mil yenes Temos a terceira colocada Garota Internet Que ainda está Fazendo as votações Através do site Do portal MIE Esperemos todos vocês Convidamos a todos vocês Amigos Para poder comemorar Esses 5 anos do Night Café Obrigada Muito obrigada Vamos então Todos prestigiar Os 5 anos do Night Café Os nossos parabéns Do portal MIE Muito obrigada Obrigada